O incêndio atingiu cinco casas em uma comunidade que fica na Avenida Sul, no bairro do Cabanga, no Recife. Uma das casas ficou completamente destruída. Foi justamente nessa casa que o fogo começou. E o povo tá dizendo que foi uma ex-boizinha do cara que mora nessa casa que tocou fogo de propósito. Veja aí. Corpo de bombeiros trabalhando, pelo menos três viaturas, caminhões, autobomba-tanque. O trabalho de contenção de um incêndio ocorrido às margens da Avenida Sul, no bairro de São José, região central do Recife. A informação inicial é de que um barraco que fica na comunidade do Cabanga acabou incendiando, precisamente na rua General Estilac Leal do Cabanga. Os bombeiros, nesse momento, vão fazendo o trabalho de rescaldo. Eles já solicitaram que a população se afastasse do local. Fique exatamente naquela escuridão ali, é o local onde ficava o barraco. A gente pode perceber ainda algumas madeiras em brasa. Os bombeiros já conseguiram rapidamente trabalhar na contenção das labaredas. E o serviço deles agora, o serviço dos militares, nesse momento, é o trabalho de rescaldo. Os moradores aqui da comunidade já procuraram pelo homem que morava aí, não se sabe se tem feridos, não se sabe se a pessoa que morava aí estava no barraco. No momento em que acabou sendo incendiado, ninguém sabe ainda a motivação, se um curto-circuito, um ventilador, se por alguma brasa de cigarro. O que se sabe é que apenas um homem morava nesse local. Tem uma versão contada aqui por populares de que ele estava atualmente com uma companheira e que teria acabado esse relacionamento. E essa mulher, com raiva, teria voltado no barraco e ateado fogo. Não encontramos ninguém no local, não chegou nenhum proprietário no local, apenas uma pessoa que se dizia filho e que o pai poderia estar nesse local. Mas fizemos toda a varredura, todo o rescaldo, objeto que ele disse que poderia estar uma bicicleta no local, não estava. Mas fizemos toda a varredura, gastamos mais de uma hora só na fase de rescaldo do sinistro. As telhas de metal e pedaços de ferro que sustentavam o barraco ficaram espalhados pelo chão. Uma equipe da CELP desligou a energia na área. Ao todo, nove viaturas do corpo de bombeiros estiveram no local, incluindo uma ambulância. 24 militares realizaram o trabalho de contenção das chamas. Cerca de 8 mil litros de água foram utilizados para apagar o incêndio. Por pouco, o fogo não se alastrou. Foi residência atingida totalmente, foi uma, e mais quatro parcialmente. São materiais de fácil combustão. Nós tivemos uma ação rápida, porque poderia ocasionar um incêndio maior. Haja vista que temos várias outras residências, todas umas próximas das outras. Além de material da própria vegetação do local, que tem uma área com grande quantidade de lixos e material de reciclagem. Música 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 Obrigado.